Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora, leitura para o amor, a leitura temporal para o signo de touro. Touro e o amor. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte, compartilhe o vídeo. Sigam também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Tôro e o amor. Tôro e o amor. Tôro e o amor. Imperador. Cavaleiro de ouro. E uma finalização aqui. Cinco de paus. Conflitos, desentendimentos. Aqui uma finalização. Para alguns aí, até de algo que vem se arrastando. Há algum tempo. Ai, que lindinho. Olha que belezinha. O sol. Felicidade. Clareza. Rainha de copas. Equilíbrio emocional. Amor próprio. E não é o amor próprio. Vocês se amando, mas é vocês se curtindo. Rainha de ouros. Hum, tôro aqui. Rainha de ouros. Quem tem estabilidade, concretização, realização financeira, material profissional. Mas aqui vocês muito seguros e seguras do que vocês querem. E do que vocês não querem também, tá? Nove de paus. Vocês muito cautelosos e cautelosas. Porque o nove antecede o dez. O dez de paus é o desapego de algo que tá muito pesado. Muito cansativo. E aqui o nove é quando vocês estão cautelosos. Mas vocês estão muito atentos. Se defendendo aqui. Pra algo que vai acontecer. Dez de copas, gente. Felicidade plena, absoluta. E aqui tem família. Eita! Os amantes aqui, hein? Vamos ver o que mais aqui. Porque saiu uma finalização e aqui já tem um relacionamento. Dois de paus. Tá vendo ele aqui parado? Pensando o que ele vai fazer? O que vai falar? O que vai decidir? Se mexe? Sai do lugar ou não? Dois de paus. Parado igual um dois de paus. Mas, elemento paus é ação. Então fala, ajam, façam. Parem um pouco de pensar. Pagem de copas. Mensagens, né? Pagem é mensagens, notícias. Pode ser aqui românticas. Alguma mensagem, enfim. Romântica. Mas, opagem de copas fala. Sonhos, desejos, objetivos. Novos sonhos. Vocês sonhando de novo. Pagem de espadas. Mais notícias aqui. Mais comunicação. Mas o página de espadas fala da verdade. Pode falar de estudos. Eu não sei o que tem alguma coisa a ver. Vai ver que alguém vai conhecer ou conhece alguém dos estudos. Um lugar que estuda. Não sei. E o página de espadas fala da verdade. Acho de se expressar com a verdade. Oito de espadas. Não sei por que é que vocês não conseguem enxergar alguma coisa. E se sentem presos a alguma coisa. Sabe quando... Isso aqui é um exemplo, tá, gente? A leitura geral. Vocês têm que encaixar na vida de vocês. Quando vocês falam assim... Ah, porque agora eu só vou trabalhar, não sei o que, tá, tá, tá. Ah, eu só vou ficar focada no trabalho. Mas aí vocês acabam nem saindo de casa. E vocês acabam presos nessa situação. E vocês não enxergam como nem onde conhecer uma pessoa. Ou alguém. Pra quem tá sozinho, né? E... E aqui vem o oito de espadas falar da sabotagem. Porque é como se vocês... Colocassem empecilhos pra viver alguma coisa. Ou pra conhecer alguém. Enfim, o que seja. É que aqui... É... Tem um relacionamento. É algo que vem trazer felicidade pra vocês. Mas vocês se auto-sabotam. Assim, vocês se sentindo... Vocês... Na defensiva... Vocês querem, tá? Porque vocês aqui querem ser felizes. Vocês estão até. Mas vocês querem o sol aqui. Que é a felicidade. Aquecer o seu coraçãozinho. Mas vocês estão na defensiva. Vai, não vai. Fica, não fica. O imperador aqui... Que é antes daqui, tá? Vocês passaram por uma finalização. Né? Algo que foi doloroso. Isso aqui passava. Ou de repente vocês até estão passando por isso, gente. Cada um tem seu momento. E vocês querem aqui... Cavaleiro de Ouros. Algo concreto. Algo sólido. Vocês não querem brincadeira. Vocês não querem que brinquem com vocês. E aqui vocês estão poderosos e poderosas. Porque vocês têm consciência e sabem do que vocês querem, do que vocês podem, do que vocês merecem mais. E aí vem essa luta toda aqui. De vocês equilibrando. Equilibrados e se equilibrando emocionalmente. Vocês aqui lutando pelo financeiro, pelo material. Vocês na defensiva. Mas eis que surge um relacionamento. Onde vocês podem sonhar, desejar, fazer planos. Tem comunicação, tem verdade. Só que vocês se auto-sabotam. Por conta dessas finalizações anteriores que trouxe dor. Então, vocês têm medo. Medo de passar por tudo de novo, né? Mas entenderam, né? Tá vindo aí. Pra quem não vê, tá vindo. E olha... É um relacionamento que vai... Assim... Que quer... É alguém que quer... Ser feliz junto com vocês. Só que vocês vão ter que decidir aqui. Porque eu sei dois de paus. Caso, compram uma bicicleta. Pois é, né, touro? Touro. Tô falando. Surpresas vêm aí pra vocês, hein? Aguardem. Mensagem, comunicação. Muito bem. O chicote. O chicote fala de jeito e paciência. Mas fala de insistência e persistência. Não sei se são vocês. Ou se é outra pessoa que é insistente. E a estrela aqui. Que é a espiritualidade, tá? Guiando, amparando. Mas fala muito de vocês ouvirem sua intuição. De repente, essa pessoa vai começar a marcar em cima, né? Falar, mandar mensagem e tudo mais. A intuição de vocês é que vai dizer. Se é bom, se não é. Surpresas vêm daí, touro. Não reclama não, hein? Inverno. Inverno, cuide de suas necessidades. Necessidade, gente. O que você precisa? Necessidade pode ser material, pode ser emocional. Até de estética, tá? De cortar cabelo, se arrumar. Suas necessidades. Touro e o amor. Ajustes são necessários. É água minguante. Tem algumas coisas aí que você precisa resolver, né? É como eu falo. Não adianta você querer alguém lindo, maravilhoso, tá, tá, tá. Mas você tá um bagaço. Então, vocês têm que se arrumar aí, né? Né, gente? Se arrumem. Sejam lindos e lindas pra quando essa pessoa chegar. Consciência. Vou vir pertinho pra vocês lerem. Consciência. Ter a consciência de quem vocês são, do que vocês querem. Consciência do aqui e agora. Que é aqui e agora que vocês têm que viver. Não no passado. Vive agora. Não de qualquer jeito também, possivelmente. Mas construa algo estável, sólido agora. Pra vocês terem um futuro melhor. Ai, touro. Eita, eita, hein? Quanta coisa aqui. Espero que tenha feito sentido e que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão. Vamos lá.